Meu corpo é meu lugar de fala e eu falo com os meus cabelos, com os meus olhos, com o meu nariz. Meu corpo é meu lugar de fala e eu falo com a minha raça. Para compreendermos a importância de Mercedes Batista, a precursora da dança afro no Brasil, é necessária uma contextualização sobre o corpo. Ao contrário do balé clássico e da dança moderna, a dança afro não pressupõe códigos pré-determinados. A música desempenha um papel ritualístico junto à dança, aspecto que a conecta às religiões afro-brasileiras. Em 1921, nasce Mercedes Ignácia da Silva Criedia, a Mercedes Batista em Campos de Goitacazes, no Rio de Janeiro. De família muito humilde, era filha de João Batista Ribeiro e Maria Ignácia da Silva, que era costureira e empregada doméstica e com essa renda mantinha a família. Ainda jovem, Mercedes se mudou para o Rio de Janeiro, estudou na Tijuca, terminou os estudos e trabalhou em diversos lugares. No entanto, foi na bilheteria de um cinema que nutriu seu sonho de ser artista e assim começou a dedicar-se à dança. Em 1945, Mercedes entrou para a escola de dança da bailarina Eros Volusia, que utilizava de um método de investigação das danças populares para a criação de um balé brasileiro erudito. Algum tempo depois, Batista conseguiu ingressar na Escola de Balé do Teatro Municipal e, em 1948, foi aprovada no concorrido concurso para participar do Corpo de Balé do Teatro Municipal, sendo a primeira pessoa negra a compor o Corpo de Baile do Teatro. Ainda no final da década de 40, Mercedes Batista incorpora-se também ao Teatro Experimental do Negro, como bailarina, coreógrafa e colaboradora. O Teatro Experimental do Negro é criado em 1944 por Abdias de Donaicimento e Agnaldo Camargo. Mercedes Batista dedicou-se à dança clássica até a década de 50. No início desse período, conheceu a bailarina, coreógrafa, ativista, antropóloga e educadora Catherine Gunn. Essa grande referência norte-americana da dança afro convidou então Mercedes para uma temporada de estudo nos Estados Unidos. De volta ao Brasil, ainda no início da década de 50, Mercedes Batista criou seu próprio Corpo de Balé, o balé folclórico Mercedes Batista, que une as influências de Catherine Gunn e as religiões afro-brasileiras. Os primeiros alunos do balé eram iniciados no Candomblé, no terreiro de Joãozinho da Gomé, e por isso foram também responsáveis por levar aspectos da religião e por legitimar a identidade da dança. Vale lembrar que a música e a indumentária africana no processo de subjugação da negritude e de seus descendentes passa a ser rida como folclore e não como resistência social da cultura brasileira. Na década de 60, Mercedes Batista viajou diversas vezes para a Europa, apresentando-se na França, a convite do governo brasileiro e dirigindo espetáculos em Portugal. Enquanto isso, o grupo original do balé folclórico foi se desintegrando em meados de 1967. Elabora a coreografia da Escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro e a partir que as escolas de samba passam a ter aulas coreografadas. Outras homenagens à Mercedes vieram em 2008 com a Escola de Samba Cubango e em 2009 com a Escola de Samba Unidos de Lido Isabel. No ano de 2005, a bailarina é homenageada na exposição Mercedes Batista, a criação da identidade negra na dança, cuja curadoria foi responsabilidade de Paulo Melgaço e Jandira Lima. Anos depois, a exposição se desdobra no livro de mesmo título publicado em 2007 de autoria de Paulo Melgaço. Na mesma época, Mercedes Batista também ganhou um documentário chamado Balé de Pé no Chão, a dança afro de Mercedes Batista. Diagnosticada com diabetes e problemas no coração, Mercedes encantou no ano de 2014. Dois anos depois, foi instalada uma estátua em sua homenagem no Largo São Francisco da Braem. A escultura foi doada à Prefeitura pelo acervo Mercedes Batista. Os tambores contam histórias à comunidade. É no silêncio da fala e na resposta dos corpos que, nos terreiros, esses ritualizam de acordo com o toque adequado para cada orixá. E nos palcos, graças às combinações dos movimentos corporais, corroboram para que a sensibilidade deste corpo, e assim a sua dança, expresse não somente todos os sentimentos, vivências e experiências internas, mas também a culturalidade e o contexto em que se dá a inserção desse corpo no mundo. Com licença de Zambi, vamos cantar umas zuelas com toques de Candomblé.